E essa vai, pros camarada que tão aqui, pros camarada que não pode vir, pros camarada que já nem vejo mais, pros camarada que se for o irmão, descanse em paz. E essa vai, pros camarada que tão aqui, pros camarada que não pode vir, pros camarada que já nem vejo mais, pros camarada que se for o irmão, descanse em paz. Eu mando salve porque a amizade é coisa boa e a amizade verdadeira, neguinho, ninguém joa, amizade com os pivete, amizade com os coroça, não consigo ser amigo da minha patroa. Mas tudo bem, de boa é nóis, tranquilidade, mas pra mim sorriso falso nunca foi amizade, sagacidade, neguinho, não precisa fazer média, cada um, cada um passando disso, pra mim é comédia. Então já era, assim que a gente se conhece, aperto de mão, abraço que tiro o estresse, estilo nós irmão, os cara tão ligado, Tupac tá no som, quem vai buscar um que tá no morgado, vou sossegado, igual naquele som, a galera reunida, curte rap do bom. Se tá bom pra mim, também tá bom pra você, eu mando salve pros neguinho que perguntam pelo meu CD. Calma aí meu chavo, eu tô trabalhando, fazendo umas rimas, ensaiando, gravando, produzindo umas paradas, sempre se articulando, se Deus quiser, tá saindo no final desse ano. E essa vai? Pros camarada que tão aqui, pros camarada que não podem vir, pros camarada que já nem vejo mais, pros camarada que se for o irmão, descanse em paz. E essa vai? Pros camarada que tão aqui, pros camarada que não podem vir, pros camarada que já nem vejo mais, pros camarada que se for o irmão, descanse em paz. Que saudade meu chapa, dos tempos de escola, Josivan, Arthur Tchack e a família da Marola, os cara do Campinho, os fominha de bola, essas paradas são eternas, não cabem numa sacola, mas agora comigo, entrando a rima sem desconto, mando salve pro maluco da batalha do dois Sábado, reunido na calçada do shopping, os freestyle mais bandido, a essência, hip hop. Colavam os MC, os maloqueiro e os b-boy, colavam os funkeiros, as patricinha e os playboy. Nós lá, rá, tirando onda pra valer, é de rap só de boa, no chazinho de tererê. Salve, Jocileudo, Rumão e Adriano, Rodrigo, André Canella e meu chapa, o baiano. Easy Ed nas picape, maestro do vinil, fã, milha FBK e ADR Trio. Maciel Voraz, cúmplice CRDG, som pra resgatar, Bruno Rasta, pode crer, sagacidade na parada, pode crer, vagabundo, sinceridade, quando for falar, nós estamos juntos. E essa vai, os camarada que tão aqui, os camarada que não pode vir, os camarada que já nem vejo mais, os camarada que se for o mais nega. Descanse em paz. E essa vai, os camarada que tão aqui, os camarada que não pode vir, os camarada que já nem vejo mais, os camarada que se for o irmão. Descanse em paz. Descanse em paz. Pode crer. Descanse em paz. Descanse em paz. É isso aí.